Resolvi dar uma filmada por dentro aqui, eu coloquei um arroz aqui também, é uma sobremesa deles, né, o arroz, aqui tá a ração, aqui tá mais um coxinho aqui com toda a ração aqui, né, e ali tá a água, a água deles ali, eles estão voando, estão com medo, né, não podem deixar essa porta aqui aberta, porque senão, senão eles acabam fugindo, né, deixar eles costumares mais, porque depois que eles costumares ficarem mais mansos, aí a gente já pode abrir a porta, eu acho que não, né, só se eles amassarem isso mesmo, mas eu não vou abrir tão cedo não, demorar uns três anos pra abrir uma porta dessa aqui, só que tem mais, né, esses reproduzidos, né.